Fala pessoal, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E imaginem o seguinte cenário para Gotham. Vilões como Coringa, Charado, Chapeleiro Louco, Silêncio, atuando como policiais. Hugo Strange como comissário de polícia e o Batman, Thomas Wayne, como Batman. Então, essa é exatamente a cidade de Bane, a nova Gotham. No vídeo de hoje, então, nós vamos comentar a primeira parte do último arco do Tom King na revista do Batman, chamado Cidade de Bane. Nós anunciamos esse arco no nosso último vídeo, onde falamos da revista mensal do Batman e que terminou com o Batman, o Batman Bruce Wayne e o Batman Thomas Wayne, lutando num poço de Lázaro, num deserto remoto. E lá no finalzinho mostrava que alguém tinha saído inteiro dele. Só que no começo desse arco, nós já começamos com um salto, um pulo do tempo, não sei quanto tempo, mostrando já a cidade de Gotham, controlada pelo Bane. Pois é, então vamos aí para o resumo para saber o que aconteceu. Então, a fim de chocar o leitor, o Tom King revela o Coringa e o Charada trabalhando em Gotham, como policiais. Olha só. Eles são chamados para investigar um homicídio na Rua Spring, referência ao clássico desenhista da Era de Ouro, Dick Sprang. Quer outra referência à Era de Ouro? A vítima, ou as vítimas, é o vilão bem galhofa dessa era, chamado Dr. Double X. Ele é capaz de gerar uma cópia de si, com poderes meta-humanos. Mas é que ambos foram mortos. Por ser um assassinato muito relacionado ao número 2, a super dupla policial pensa que o responsável é o Duas Caras, e aciona o comissário atual da cidade, Hugo Strange. Eles pedem para ligar algo, e obviamente é o bate-sinal. E quem aparece? Sim, o Batman Thomas Wayne. Após essa introdução do novo Batman de Gotham, ficamos sabendo o que ele fez do ventrílo com o seu próprio Alfred. Enquanto trabalha no novo caso, Thomas deduz que o Duas Caras precisaria de músculos para assassinar o Dr. Double X. E usando o bate-computador, ele consegue rastrear Harvey e sua trupe. Enquanto está saindo da caverna, ele menciona que pelo nível dos ajudantes do vilão, ele talvez tenha de chamar a garota. Depois, vemos que na tela da bate-caverna, uma espécie de imagem holográfica prende a atenção do ventríloco e o parece hipnotizar. O Batman chega arrebentando o esconderijo de Duas Caras, que estava junto com o Salomon Grundy e o Amígdala, que são os músculos que nós comentamos antes. E é nessa hora que chega tal garota que o Thomas comentou antes. E é mais um novo Robin. Só espero que esse não morra. E essa nova Robin é ninguém menos que Claire, a Gotham Girl, com visual novo e tudo mais. Ela bate de frente com a Amígdala, que acha que a garota só tem super força e poder de voo. Azar o dele, pois ela fala brincando que ela é uma Robin, mas muito melhor que isso. E fala que ela solta raio laser pelos olhos e decepa o braço do vilão. Com os dois músculos derrotados pela Robin, não resta nada ou Duas Caras se não fazer o próprio Harvey de refém, que é ele mesmo. O Thomas apenas diz. O falso Batman de antes era apenas uma criança, e arremessa um batarangue direto no olho do vilão. Depois, o comissário Hugo Strange chega na cena e lamenta que ele esteja morto. O Thomas responde que ele danificou alguns nervos somente, separando os dois lados do cérebro do vilão. Um lado está danificado, o outro não. E que ele pediu Duas Caras vivo. E é isso que ele entregou. Cheio das tecnicalidades esse doutor, hein? Enfim, o Duas Caras é levado para Arkham. Enquanto ele é amarrado, ele grita. Ele não pode tomar a minha cidade. Ela é minha. Contudo, quem aparece ali é o pirata psíquico. Ele diz. Isso é amor. Você sente amor. Você ama essa cidade. Você ama ele. Você ama a cidade dele. Você ama a Bane. Sugerindo aí que o pirata é o grande responsável aí pela lavagem cerebral que pode ter acontecido na cidade. Enquanto isso, na Mansão Lane, o Thomas retorna. E quem está esperando para jantar é o Alfred. O mordomo afirma que Bruce irá voltar. E diz que ele sente muito pelo Thomas. Pelo que o verdadeiro Batman irá fazer com ele quando ele voltar. E pessoal, só aquele recadinho básico, né? Não deixe de dar aquele joinha. Se inscrever no canal se é essa a primeira vez que você assiste aqui os nossos vídeos, né? Comenta também que nos ajuda bastante aqui no YouTube. Valeu! E falando no Bruce ao longo dessa história que eu estava narrando, nós também cortávamos para um viajante aí que estava caminhando através de montanhas geladas que ele estava procurando aí uma pessoa em específico nesse local. Chegando lá, esse mestre diz que quem o caminhante está procurando não existe mais. Inesperadamente, alguém surge por trás e os dois acertam mortalmente o visitante. Eles dizem que ela ficará brava e para a surpresa de ninguém, era obviamente o Bruce. Os dois agressores comentam que irão avisar ela e que Bane irá fazer ela muito rica. E de novo, para a surpresa de ninguém, é revelado que esta pessoa que o Bruce estava atrás era ninguém menos que a mulher gato. Ela diz, como foi que chegou até aqui? Ele responde, foi em um barco. Tudo começou quando nos encontramos em um barco. Selene então se aproxima dele e diz, não, você não se lembra direito, foi nas ruas. É então que a HQ se encerra com uma longa conversa entre o Bane e o Lex Luthor. Aqui, eles fazem um link com a ascensão do poder do Lex na saga Ano do Vilão. Enquanto eles conversam, é mostrado como os vilões do Batman agora atuam como os justiceiros da lei em Gotham. Olha esse detetive charada e coringa de boas na delegacia, com o Bullock assustado ali no fundo. Além deles, essa publicidade da Gotham Girl na cidade, mostrando que ela serve como uma espécie de justiça onisciente, é perturbador. Aqui se lê, Gotham Girl o está vigiando. Está se comportando? Já no conteúdo da conversa, o Lex se mostra admirado como Bane controlou a cidade e os vilões através do poder do pirata psíquico e se mantém só satisfeito com Gotham. No fim, ele pergunta por que só Gotham. O vilão do morcego fala, este país, este universo está em constante risco e tentar prevenir isso, executar planos dessa magnitude toda vez é impossível. E apesar de todos os sucessos dele, o que ele já conseguiu com isso? Qual é a única coisa no universo que o Batman não pode controlar? Vá, pode ir atrás das suas conquistas no multiverso, Luthor, mas eu ficarei nessa cidade. A HQ se encerra com o Luthor aceitando os termos de Bane e dizendo que tudo pode ser questionado, menos Bane. E assim se encerra essa primeira parte de Cidade de Bane. E gente, realmente está difícil acompanhar esses últimos arcos do Tom King na revista do Batman. Primeiro assim, todo esse cenário dessa cidade de Gotham com os vilões do Batman atuando como policiais, comissários, ou seja, toda a polícia ser os vilões do Batman. Ter o Thomas Wayne como Batman oficial da cidade, com a Gotham Girl como Robin. É um cenário interessante assim, mas parece muito mais uma história de DC, de universo alternativo. Muito mais do que a história central, a história que está acontecendo na revista mensal do Batman. O interessante pra mim nessa história desse cenário, pra mim aí, na minha opinião, é se a gente tivesse visto como o Bane junto com o pirata psíquico, eles conseguiram tomar Gotham mesmo, como eles conseguiram transformar ela dessa forma, como eles conseguiram pegar todos esses vilões que ninguém se gosta assim, e ele conseguiu hipnotizar e fazer com que eles trabalhassem juntos, né? O Coringa e o Charada ali como detetives, atuando mega normal. Então, o interessante pra mim era ter visto o Bane, como ele conseguiu fazer tudo isso. E assim, talvez na próxima edição tenha, mostre um pouco como isso aconteceu, mas não sei se vai ser tão bem explicado ou se até vai ser mostrado isso. Então, a minha decepção é que eu gostei desse cenário, mas o meu ideal, assim, é se tivesse mostrado essa construção do Bane tomando a cidade aos poucos. É muito melhor, assim, do que botar uma tela preta e dizer um tempo depois, e é isso que aconteceu, sabe? Parece um pouco de desculpa que, ah, eu não tive tempo pra pensar como isso aconteceu, como esse cenário aqui aconteceu, mas é isso, aconteceu e deu. E também tivemos esse reencontro aí do Bruce com a Celina, que eu acho que era algo que era esperado acontecer nessa edição, e novamente pra mim também perdeu um pouco de impacto esse reencontro, que de novo ele repete aquela mesma frase, que foi muito legal quando ele fez aquela história dos telhados lá, que aí eles falaram, ah, foi num barco, ah lá, foi nas ruas, né? Então isso foi legal na primeira vez, mas ao longo, né, de todos esses arcos do Tom King ele é repetindo esse jogo, né, de ideias dos dois, e agora ele repete de novo, sabe? Então pra mim isso já tá cansativo, pula pra outra, novos dilemas, novos conflitos entre o Batman e a Celina, é isso que eu quero ver. E espero que esse reencontro seja legal, essa reconciliação que eu acho que vai acontecer, e os dois vão depois pra Gotham lá, tentar destronar o Bane da cidade, né, da cidade de Bane. Então espero que seja aí um arco positivo, mas eu já não gostei desse começo. Enfim, o que que você achou desse começo de arco? Gostou desse cenário? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha, e se quer mais vídeos da Batcavena por semana, nos considere apanhar no Padrim, tem o link na descrição, dá uma olhada lá. Valeu pessoal, até mais, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí